oi gente tudo bem com vocês estamos aqui no terceiro dia terceiro dia não é não é o quarto dia das obras a cozinha tá essa bagunça que vocês estão vendo aqui também só apertar aqui pra ligar de bom pronto e já está essa parte colocada aqui como eu mostrei pra vocês também né já mudou já dá pra ver que mudou show em pai aqui pronto melhorou aí entendeu porque tá uma bagunça e essa parte que ele já colocou já tá vendo aí olha tudo encaixado direito e essa parte daqui também olha tá vendo o interfone aqui já foi certinho aqui deu né aí só falta essa parte que eu creio que a mãe tá colocando aqui nessa parte tá vendo essa parte toda essa parte a construtora ela entrega sem nada é a parede dessa forma que foi essa parede que a gente ficou usando é desde que a gente vai morar né vai fazer um ano entendeu menos de um ano a gente já conseguiu aí colocar esse revestimento que a gente queria aqui tá vendo é um pouco parecido com o peso do chão né mas aí eu queria que vai ficar legal tá vendo gente aí vai preencher essa parede toda aqui e aí vocês vão poder acompanhar tá vendo amanhã vai colocar tudo creio não sei se vai terminar amanhã eu acho que amanhã é quarta mas quinta-feira consegue terminar tudo aí já tá quinta tá então deve ter mais um outro vídeo aí de obras tá bom quinto dia né esse é o quarto já o quinto dia já tá vendo gente aí já já colocou essa parte aqui toda aqui já vocês estão vendo e vai ficar bem legal eu espero eu gostei muito daquela parte ali toda aquela parte tava sem nada aquela parte ali tava igual essa aqui ó essa parede tava ali ó aquela textura da mesma forma tá vendo e já mudou né vai ficar bem legal tenho certeza tá vendo gente olha esse o filme que tem seu filme não é papel laminado que a gente colocou ali naquela janela depois vou comprar um negócio para colocar uma cortinazinha para ficar bem bonita entendeu Oi gente apareci aqui no final do vídeo né para avisar vocês que eu vou tá gravando mais vídeos né eu tenho percebido que às vezes os vídeos que eu tenho é gravado esclarecendo explicando alguma coisa comentando conversando com vocês é tem esses vídeos têm dado mais visualizações entendeu as pessoas têm mais interagido então é só vocês mandarem as perguntas de vocês que eu vou ter o maior prazer tá respondendo tá bom para as pessoas que estão assistindo os vídeos às vezes a primeira vez que tá assistindo aqui no canal e tem muita pergunta muita dúvida é só para avisar vocês assim o canal ele tem muitos outros vídeos não é só esse que tira muita dúvida aqui então é só vocês assistirem todos os vídeos procura ver do início do apartamento tudinho que você vai tirar muita dúvida lá tá bom porque tem muita gente que pergunta aqui e às vezes eu tô um dia corrido trabalho aquela correria toda e não dá tempo de responder e às vezes eu demoro e às vezes eu não consigo responder é escrevendo da forma como eu explico no vídeo entendeu então por isso que às vezes eu alguém pergunta isso eu digo olha não ó eu digo assim olha o vídeo entendeu porque vai te responder de uma forma mais ampla eu tenho certeza que vai tirar mais a tua dúvida entendeu do que escrevendo aqui tá bom então essa dica que eu dou pra vocês tá bom e dá aquele like se inscreve no canal já temos 900 inscrito aqui muito obrigado tá um beijo para vocês um beijo